Olá, bem-vindo ao canal do Miro Malaguês. Como vocês podem ver, esse aqui é um fogão a lenha, tem um braseiro ali. O que acontece se nós tirarmos uma brasa do meio do braseiro? Vamos ver, vamos conferir. Vou pegar uma brasa aqui. Vamos ver o que acontece quando nós tiramos uma brasa do braseiro. Deixa ela esfriar e ali o braseiro continua incandescente. Quando nós retiramos a brasa do braseiro, o calor que ela tem, a sua cor incandescente que ela tem, ela vai perdendo forças, vai perdendo o calor, vai perdendo a sua intensidade. Enquanto isso, as outras que estão no braseiro estão incandescentes, estão quentes, estão na vida. E o que isso tem a ver com as nossas vidas? Tem a ver com as nossas vidas, tem a ver com as nossas vidas, quando nós estamos envolvidos em Deus, nós estamos igual essas brasas ardendo, incandescentes, cheios de calor, cheios de vida. Mas no momento que nós nos afastamos pelas situações, pelos momentos difíceis, o que acontece? Aquela vida, aquele calor, aquela paixão, aquele amor vai se esfriando. Não só por Deus, mas pela família, pelo trabalho, em tudo aquilo que te envolve. E se você encontra assim, como essa brasa, sem o calor, sem a vida, Eu gostaria que nessa noite você tivesse forças e voltasse para o braseiro, voltasse para ter aquele amor, aquela chama que ainda arde. Vamos ver agora qual é o resultado de quando nós pegamos aquela brasa que perdeu a sua vida, nós a devolvemos para o braseiro. Vamos ver o que acontece agora. A gente vai empurrar ela lá no fundo. Ela volta a ficar incandescente, ela volta a ter o calor, ela volta a ter a vida. É assim que quando nós voltamos para os braços do Pai, o calor, o amor, do perdão, das misericórdias de Deus, faz o que? Que a chama que está no nosso coração, ela fica incandescente, traz a vida pelos propósitos e sonhos que você tinha. Então, queridos, que se posicione, fique firme, fique como essa brasa. Ainda que a chama, mantenha a chama o que? Ardendo no seu coração. E eu quero até orar por você. Gostaria que você colocasse a mão sobre o seu coração e fechasse seus olhos. Meu Pai, em nome de Jesus, que cada um que ver esse vídeo refletir que aonde a chama da brasa está se apagando, está se esfriando, que o Senhor, Pai, faça arder de novo no coração o fogo do teu Espírito, para que tenha calor, para que tenha vida, nas áreas que é onde está trazendo a morte, que é onde não tem mais sonhos, onde não tem mais esperança, que o Senhor traga a vida, que o Senhor traga a chama que arde pelo teu amor, que arde pela tua graça, pela tua bondade, que o Senhor, Pai, realize, ouça a oração de cada um dos seus filhos. No nome de Jesus, amém. Amém, galera. Espero que vocês possam ter um dia abençoado. No nome de Jesus, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe. Até o próximo vídeo.